Boa noite, irmãos. Deus os abençoe. Você crê isto? Amém. Uma algo verdadeira, não uma imitação, algo de verdade. Tão bom ouvir nosso profeta, não é? Um dia desse nós vamos ouvir a mensagem inteira, não é? Vamos ver se o Guilherme dá conta de traduzir tudo, colocar as letras e poder ouvir todas. Vamos ler aqui em Salmos 119, versículo 59. Salmos 119, versículo 59. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ontem tivemos ali no bairro, Santo Dumont, me surpreendeu com o frio, com a chuva. Eu pensei, talvez não vai ter quase ninguém, só os dão da casa ali, né? Estão perto, em nós. E me surpreendeu, que estava cheio, inclusive, de pessoas novas, que foi pela primeira vez, não é? Bom, o João estava dizendo que um jovem, que não é um crente, ele estava ouvindo o programa, escutou quando eu disse, né? Que ia ter culto, ele foi lá avisar o irmão João. O irmão João também estava escutando o programa, né? Que ele ia vir no culto, né? É muito bom, inclusive, alguns que vão estar aqui domingo de manhã, né? Vamos ler. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra que já ouvimos nessa noite. Obrigado por essa pequena parte de nosso profeta, falando nessa crença verdadeira que toma Deus em sua palavra. Maria disse, cumpra-se em mim, segundo a Tua palavra, Senhor. E é isso que nós necessitamos, crer no Senhor, como diz a Sua palavra. Amado Salvador, ajuda-nos a ter essa fé que traz vida, que nos emotiva, que nos traz alegria. Como Isabel podia olhar para Maria e dizer, como você está feliz. Oh, vocês já casaram? Não. Mas é que eu vou ser mãe. Oh, o Altíssimo tinha feito sombra sobre ela. Oh, Pai Santo, que Ele possa fazer essa sombra sobre as nossas vidas. Oh, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor verifique a palavra em nossas almas nessa noite mais uma vez, essa porção que ainda vamos considerar nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, entregamos-nos assim para o Teu serviço. Em nome do Senhor Jesus, sublime e graça do Senhor. Sublime e graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego vou, mas vejo já perdido, Ele me achou. Amém, Senhor. Podês assentar, que o Senhor nos abençoe com a Sua palavra. Agora, o irmão Brana lê, então, esse versículo, versículo 59, de Salmo 119. Considerei os meus caminhos e voltei dos meus pés para os teus testemunhos. É algo tão significativo, tão importante, quando uma pessoa pode considerar o seu caminho, os seus caminhos, e voltar-se para o Senhor. Eu quero seguir aqui por mais um pouquinho com essa mensagem, considerando algo mais aqui dessa mensagem. Então, o irmão Brana diz aqui, eu estava pensando em uma história, falando daquele jovem que era um vagabundo. Ele não gostava de trabalhar. Mas depois, ele se encontrou naquela situação que nós já falamos aqui, andando ali naquela floresta, distante, achou os trabalhadores que estavam trabalhando ali, e buscou serviço, porque ele estava sem dinheiro, sem comida. Muitas vezes, o ser humano tem que passar por um grande aperto para que ele se dê conta que precisa morrer-se. Se nós temos tudo muito fácil, então, geralmente, não precisamos buscar nada, porque tudo é fácil. não é? Mas, Deus deixa que as coisas sejam difíceis para nós, para nós ver que nós temos que buscar. Se nós quiser colher, nós precisamos plantar. que a colheta é um resultado de um plantio. E para que se plante, tem que ter semente também, ter terra para plantar boa, e preparar-se a terra. Tudo há algo. Essas coisas também nos falam do espiritual. Aquele jovem nunca tinha gostado de trabalhar, nunca tinha trabalhado, mas chegou o momento que ele teve que enfrentar a vida, agora sem comida, lá fora, ou em busca de um trabalho. conseguiu de ajudar, de cozinheiro, ajudando aquela senhora idosa. Mas, algo mais forte veio, foi a tempestade que veio na noite, e ele não viu os homens dizendo que pode ser que amanhã estejamos todos mortos. Então, ele se preocupou, aquela senhora bateu na lona ali, que só dividia onde eles dormiam, e disse, filho, passe para cá, eu tenho uma lanterna. E ele foi lá, ele disse, você é um cristão? Ele disse, não, é melhor você aceitar Jesus agora, porque, em outras palavras, disse isso, vamos orar, porque, pode ser que nós não saiamos vivos daqui. Ele disse que, então, foi quando ele fez um propósito de sair dali, buscar um lugar mais calmo para aceitar Jesus, se o Senhor deixasse viver. Mas, diz então, o profeta, ele diz aqui, sejam ambiciosos, sejam ambiciosos, na verdade, ele está falando de uma ambição diferente, mas, você tem que desejar as mesmas coisas naturais, sem se prender a elas, mas você tem que ser ambicioso, senão você não faz nada, né? Ele diz, sejam ambiciosos, o cristão deve ser uma pessoa mais ambiciosa do mundo, opa, e logo ele disse, levar este glorioso evangelho de vida eterna para um mundo morimbundo e perecível, que está perecendo, quer dizer, seja ambicioso em fazer isto, fazer um esforço que, de alguma maneira, outras pessoas possam ouvir este glorioso evangelho, aleluia, então ele diz, seja ambicioso, leve este evangelho de vida eterna, devemos estar acima deste mundo e levar este evangelho, é correto vir a Deus enquanto você está bem na sua mente, perfeito em seu juízo, porque quando a mente não funcionar mais, não há como você aceitar, então ele disse, faça isso enquanto tudo está bem contigo, quando você tem tempo para pensar da maneira correta, sensata, sobiamente, escolha Jesus, essa é a hora de vir a Deus, ele disse, enquanto a sua mente está boa, e eu, a gente tem testemunhado isto, pessoas que de repente a mente se vai, temos ali o exemplo da minha própria sogra, uma pessoa que vivia lendo, falando de Jesus, falando do profeta, testemunhando, muito firme, ela não sabe nada disso, está paralisada, mas aqui está selada dentro dela, não é? Pois, diz ele, ele é o socorro bem presente, na hora da angústia, ele disse que nunca esqueceria, como aquela velha santa, tão reverentemente, pôde orar, aquele jovem dizendo, ele disse, como é que ela pôde orar no meio de uma tempestade, árvores caindo, e ela orava tão tranquilamente, calmamente, enquanto aquela tempestade estava acontecendo, é algo muito significativo conhecer a Deus e estar pronto para ir com ele quando ele vier. Isto é, você não se estremece, não se assusta, mesmo na hora que a morte está chegando, porque você sabe para onde você está indo. Então, o profeta diz, ele é o socorro bem presente, na angústia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele segue então dizendo, ele está caminhando em ciclo, mas onde vai sair? Bem, eu vi, falando dele perdido na mata, ele diz, eu vi que eu estava perdido, eu não queria admitir, mas eu estava perdido. essa é a maneira como os seres humanos vão, eles vão caminhando em círculos e não quer admitir que estão perdidos. Não move-se do lugar, ando, ando e fico no mesmo lugar. Pensam que estão tendo vantagem, mas não saem do lugar, algo está mal. o pior é que você vê pessoas muitas vezes que professam o cristianismo, professam crer, e eles estão andando em ciclo, andam, andam para chegar no mesmo lugar. Algo está mal, devemos ir e ver que a nossa caminhada está rendendo. Amém? Ele disse, não há dúvida de que homens e mulheres aqui nesse edifício ou fora dele, através do rádio, não estão certos com Deus. Mas você não quer admitir isso. Está tudo bem comigo. O profeta disse, mas é, ele estava falando de pessoas mesmo aqui na igreja, no edifício de lhes não estão certo com Deus, mas não querem admitir. E segue daquela maneira, você está encobrindo isso, do profeta. Indo à igreja, recitando ali o credo da igreja, de algum tipo de oração, isso não é acertar-se com Deus, diz o profeta. fazer uma oração, isso não é se acertar com Deus. Nascer de novo, tornar-se um filho, uma filha de Deus, esse é o requisito de Deus, esteja certo com Deus. Às vezes, nós confundimos pessoas seguirem a Jesus com estar salvas. aí você pode dizer assim, mas como assim? Aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus e tinham deixado tudo para seguir a Jesus. E Jesus disse que quando te converteres, Pedro, confira nos outros. Passa isso para eles, confira para eles que tu te converteu, que tu encontrou com Deus mesmo na tua vida. Porque estar salvo é ter esse novo nascimento, é ter a vida de Deus em si. E ele disse, eu não podia ver nada, eu comecei a andar, logo depois eu continuei ouvindo uma palavra, uma voz, dizendo, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu caminhei mais um pouquinho e isso ficou de tal forma que eu podia ouvir falando comigo, o senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Então me ajoelhei, disse, senhor, eu admito que eu estou perdido. O Mumbana fazendo esse paralelo. Ele não queria admitir, porque ele era um matreiro, vivia na mata o tempo todo, conhecia aquele lugar. É por isso que as pessoas não querem admitir, mas eu conheço a mensagem, eu conheço a Bíblia. Não, eu conheço, né? Então, eles conseguem o seu caminho para depois se dar conta que não saíram do lugar, se dar conta que ainda estão no mesmo lugar, como o Mumbana andava, 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 voltava, e lá estava a caça que ele tinha matado. Mas como eu não estou querendo vir aqui na casa, estou querendo ir lá na cabana onde está minha esposa e meu filho. Aí ele disse, disse para o senhor, eu não sou digno de viver, senhor, mas minha esposa e Bíblia, pequeno bebê de colo, eles são dignos de viver, não os deixe perecer. E eu orei, me levantei e disse, bem, agora eu tenho que escolher da melhor maneira que sei. e então comecei a ir à frente, pensei, estou incerto, exatamente bem certo, o vento batendo no meu rosto. Então pareceu que uma mão tocou no meu ombro e eu me virei para ver quem estava me tocando e olhei para cima e um pequeno espaço crariou nos céus e eu vi a montanha uricana. Lá tinha uma torre e tinha um fio, como nós falamos aqui na outra noite, que estava lá, que ele tinha ajudado com o contrário, sabia que ele estava indo totalmente ao contrário, mesmo depois que Deus falou, se ajoelhou, morou, ainda estava indo errado, ainda estava indo ao contrário, foi preciso Deus abrir as nuvens, abrir a acerração, ele enxergou, virou o contrário, não é? Aleluia, então, começou a escurecer, Deus esperou até finalzinho, parece uma história de filme, mas é real, começou a escurecer, eu caminhei cerca de três horas, nesse escuro agora, três horas, e eu não podia ver o fio da torre, que passava descendo daquela cabana, mais ou menos as seis milhas, e eu não sabia que estava na montanha, huricane, eu não podia mudar de direção, então, e correr sobre as rochas, é um caminho difícil, quando você está tentando ir certo, guarde essas coisas, ele disse, eu não podia mudar, porque eu sabia que naquela direção eu encontraria o fio, caminhou três horas, ele disse, isto é, às vezes se torna difícil caminhar pelo caminho certo, mas isto é certo, é a única saída, mas isto é certo, é a única saída, é caminhar pelo caminho certo, então, ele encontrou o fio, depois de três horas, e daí ele seguiu para a cabana, não sei quanto mais caminhou, até chegar lá, aleluia, e eu caminhei, depois que ficou escuro, eu continuei com as mãos levantadas, até parecer que iria cair, oh, elas estavam frias, minhas mãos, está caindo neve, e a neve soprando, e se eu pudesse ao menos tocar naquele fio, e eu parei, descansei minhas mãos por um momento, eu continuei na direção correta, e então levantei as mãos e comecei novamente, eu nunca, melhor, você nunca saberá como me senti, quando a minha mão tocou naquele fio, eu sabia que poderia segurar naquele fio, aleluia, vê, eu podia segurar naquele fio, porque no final daquele fio, estava sua esposa e seu filho, não é, não é, não é, não é, no fim da estrada, eles estavam, isso, o irmão não está querendo apenas contar uma história, Deus deixou isso, acontecer isso com ele, para nos dar um exemplo, no fim da estrada difícil, amigos que nos esperam, é, sim, algo real que nos espera, onde aquele fio terminava, meus entes queridos esperavam, amém, louvado seja o nome do senhor, mas eu estava mais perdido do que aquela vez, quando eu, uma amorosa mão me tocou o coração e me virou em direção ao calvário, eu tenho me agarrado neles, reverentemente, caminhando quieto e lentamente, algum dia, ao final dessa linha, estarão me esperando meus entes queridos, meu senhor, ele é o socorro bem presente na angústia, como Jó disse, antes que os problemas lhes atingisse, ele disse, porventuras meus filhos pecaram, por isso vou oferecer sacrifícios por eles, e ele fez os preparativos, como se algo tivesse acontecido, quando ele começou a considerar os caminhos dos seus filhos, eles podem ter agido erradamente, contrariamente aos teus ensinamentos, mostrando que Jó não esperou, ele simplesmente foi e fez o sacrifício pelos filhos, ele tinha oferecido o sacrifício por eles, mesmo antes que ele soubesse que eles tinham pecado, e ele disse, eu me pergunto, se muitas pessoas aqui não enganaram o seu vizinho um pouquinho, fazendo algum negócio meio desonesto, muitos de vocês retém a parte do que é de Deus, pegam o seu salário, esquecem que a décima parte é do senhor, gastam por aí, e dá, pois eu vejo isso, e ele disse, talvez põe a gasolina no seu carro, com aquele dinheiro, quando isso pertence a casa do senhor, vê, e seu dever solene é entregá-lo, considere os seus caminhos, então, se você está fazendo isso, foi um soldado romano, depois de ter perfurado o seu lado, ver água, sangue, ver o sol se pôr ao meio dia, e as rochas se fenderem nas montanhas, foi depois de ver que isso, depois de ver isso, ele começou a considerar seus caminhos, o profeta diz que aquele centurião, como diz a bíblia, soldado romano, começou a considerar seus caminhos, e esse era o filho de Deus verdadeiramente, bateu no peito então, verdadeiramente esse era o filho de Deus, esperou um longo tempo, mas ele estava considerando seus caminhos, eu me pergunto nessa noite, aqueles que estão no rádio, podíamos dizer hoje na internet, se muitos de vocês estão considerando seus caminhos, as coisas que vocês estão fazendo, coisas que vocês fizeram, e as coisas que vocês deixaram de fazer, então, é tão significativo deixar de fazer algo, como fazer algo que é errado, porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, quer dizer, você sabe que algo deveria ser feito, você não faz, está pecando, se você está considerando seus caminhos, há uma coisa que eu estou certo que posso apresentar a você, como disse o poeta, há uma fonte cheia de sangue, que jorra das veias de Emmanuel, onde pecadores mergulham sob a torrente, perdem toda mancha de culpa, aquele ladrão morimbundo regozijou-se ao ver aquela fonte em seu dia, posso eu tão vil como ele levar todos os meus pecados, ou melhor, lavar todos os meus pecados, a antiga canção do exército de salvação, eles costumavam cantar, ó preciosa esta fonte, que me faz branco como a neve, nenhuma outra fonte eu a conheço, nesta, nada exceto o sangue de Jesus, não conheço nenhum outro tipo de limpeza, não conheço nenhuma outra, nada mais que eu saiba fazer, apenas confessar seus pecados, esteja certo com Deus, limpe-se das pequeninas coisas, é a pequena raposa que estraga essas uvas, outro dia eu mesmo tive que fazer uma confissão, nós falamos aqui, eu creio, quando ele teve que ir, ele tinha, estava ali sendo incomodado por aqueles advogados, e ele disse para sua esposa mentir, e ele foi então até aquele advogado, primeiro ele foi orar para a criança, Deus disse, tu não estás em condição de orar, então ele foi lá acertar, e depois ele foi para a caverna, até que Deus respondeu que ele estava perdoado, ele disse, eu orei ali, chorei desde as sete horas da manhã, até três ou quatro horas da tarde, pedindo perdão pela sua mentira, nunca podemos acostumar com ah, é assim mesmo, não, saber que Deus tem nos perdoado, há uma grande rocha ali na caverna, e ela fica de frente para o leste, lá atrás nas selvas e florestas, eu saí, eu subi nessa rocha, levantei as mãos e eu adorei ao senhor, eu estava ali considerando os meus caminhos, eu pensei, senhor, por que eu fiz aquilo, uma coisa dessa, por que um homem poderia ficar tão aborrecido, mas eu estou tão feliz que tu me amas, que tu me deixas pensar nisso, que tu me revelaste isso, que tu me dissesse que eu estava errado, isso significa que tu queres que eu faça o que é correto, isto é, quando Deus nos mostra que estamos errados, é porque ele quer que façamos o certo, isso quer dizer que tu me amas, você deve agradecer a Deus quando ele te condena por seus pecados, enquanto você está considerando os seus caminhos, eu fiquei ali adorando, adorando, depois eu tive a satisfação de que ele me havia perdoado, e uma escritura veio a minha mente e eu disse senhor, uma vez o senhor escondeu Moisés na fenda da rocha e quando o senhor passou ele disse que parecia as costas de um homem e eu disse tu tens sido tão gracioso comigo neste lugar poderia isto me acontecer uma vez mais senhor apenas para me mostrar que eu peguei minha oferta e fui ao altar eu fui e me reconciliei então voltei para entregar a minha oferta de acordo com a sua palavra se tu me perdoares passes por mim senhor deixe me vê-lo não sei o quanto vocês no rádio creem nisso vocês podem me chamar de um fanático depois disso isto é entre vocês e deus quando eu disse aquilo à minha esquerda uma pequena distância como que aquela pequena coluna de fogo que vocês veem na foto um pequeno vento veio girando pelas arbustos desceu bem e girou ao meu redor assim e foi pela floresta eu levantei a voz e chorei clamei em alta voz clamei a Deus e disse eu te amo de todo meu coração senhor aleluia será que nós o amamos de todo o coração aleluia estou tão feliz que tu és meu Deus que responde oração perdoa os que se voltam para ti com todo o coração e se arrepende invocai o senhor invocai o nome do senhor que o encobre as suas transgressões ou aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia amém chamei por ele enquanto chame por ele enquanto consideramos nossos caminhos antes do culto de cura começar vamos considerar os nossos caminhos enquanto oramos inclinemos as nossas cabeças vocês aí pelo rádio eu os convido a fazer isto agora considere os seus caminhos pense sobre o que você fez ou o que você não fez ajunte essas palavras entroncadas deixe-as dizer ó senhor sonda-me prova-me se houver alguma coisa impura em mim qualquer coisa errada perdoa-me senhor deixa-me ir de novo deixa-me ir outra vez eu confesso os meus pecados em nome de jesus dizendo que sou injusto mas estou vindo em sua justiça pedindo perdão de meus pecados na audiência visível essa grande multidão aqui nessa noite cristãos ou pecadores enquanto estou falando tem você considerado o seu caminho e você gostaria de voltar os seus pés para uma vida completa de sacrifício é tão fácil para os cristãos se tornarem ó tão lentos para agir tão devagar tão negligentes para oração negligenciando testemunhar negligenciando fazer o que é correto não deveríamos fazer isto se aquilo te condena e você tem condenação em seu coração nesta noite gostaria de uma pequena palavra de oração em seu favor levantaria você sua mão vocês aqui na audiência visível Deus os abençoe isto é bom isto é maravilhoso aleluia que bem isso faria você diz irmão Brana levantar uma mão seja lá como se sente você pelo rádio lá fora pai que ouve pelo rádio mãe assentada ali onde você estiver no hospital aonde você tem examinado essa palavra você está enfermo em sua casa você tem alguém rebelde algum filho rebelde você já falou com ele uma garota que não obedece a Deus você falou com eles passe o braço ao redor do seu ombro você dirigenciou isto esperando que o professor da escola fizesse isso faça você Deus lhe deu seu filho ele é seu dever converse com ele se houver não levantaria você suas mãos agora e diria senhor lembra-te de mim eu estou agora considerando os meus caminhos eu estou voltando meus pés para os teus testemunhos eu estou retornando senhor talvez você tenha tido uma experiência real seu coração esteve em fogo logo depois de receber o espírito santo em sua vida e sua alma estava em chamas mas de alguma forma ou de outra você se distanciou de Deus ele nunca se distanciou de você mas você se distanciou dele você gostaria de ter esse gozo que uma vez você teve com Deus se você quer isso levante sua mão e diga senhor restaura minha alegria da minha salvação amém veja através dessa audiência visível há muitas muitas mãos levantadas torne-se a dar-me alegria da salvação vamos sondar os nossos corações ver se há algo errado enquanto eu oro você aqui também pelo rádio sonda seu coração peça a Deus para te perdoar estamos indo para um grande culto agora vamos orar senhor ó grande Deus grande Elohim Jeová que moveu os dedos e escreveu os mandamentos tu me soprasse tu que soprasse os ventos e secar o mar morto tu que fizesse abrir as margens do Jordão e estendesse o caminho para que teus filhos passassem para a terra seca tu que ressuscitasse a lasa dos mortos tirasse Daniel da cova dos leões e os filhos hebreus da fornada ardente envia o teu espírito santo nesta noite amém senhor sobre cada um ao redor vê e que possamos considerar os nossos caminhos enquanto o espírito de Deus do Deus vivo trata conosco senhor se houver algum pecado em nós rogamos que tu tire de nossas vidas queremos estar livres de condenação pois está escrito portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo que não andam segundo a carne mas segundo o espírito conceda senhor que muitos caminhantes carnais nessa noite olhando para as coisas com os olhos que eles possam se voltar e aceitar a fé no coração a qual não pode ser vista pois é a evidência das coisas que não se veem que eles possam aceitar Jesus agora para entrar e tornar tomar controle de todo seu ser oramos senhor novamente pelos doentes aflitos aqueles que estão necessitados através do rádio audiência visível invisível as pessoas aqui nas macas nas cadeiras de rodas deitados nas camas e tudo mais oramos sinceramente senhor por eles para que tu os cure e eu creio que tu farás isso pois um dia tu estavas passando próximo a uma árvore e não havia fruto nela e tu disseste para aquela árvore que ninguém coma fruto de ti e no outro dia ela estava murcha e tu dissestes tenha fé em Deus como podemos ter fé se nossos corações nos condenam mas se nossos corações não nos condenam então nós temos certeza então nós temos confiança amém senhor jesus louvado seja o nome do senhor jesus então senhor aceita nossa oração nesta noite pai eu digo a enfermidade a esta montanha que está diante deles sai no nome de jesus cristo que isso possa murchar que cada pessoa enferma possa ser curada que cada pecador possa ser perdoado que cada criança menino ou menina rebelde possa ser trazido de volta para Deus dessa noite conceda isto que esses próximos três cultos aqui possam produzir um dos maiores derramamentos que haja um reavivamento a moda antiga enrompendo aqui através desse lugar grande centro religioso como veja senhor muitos desses lugares oh aleluia coloque sim oração muitos milhares sejam trazidos a cristo permita que isso possa agora mesmo começar senhor espalhe ao redor do mundo através da vinda do senhor jesus enquanto o tempo de pressão e a batalha o nevoeiro está baixando não sabemos que não sabemos que caminho tomar mas estaremos andando em círculos deixa nos encontrá-lo agora que aquele socorro bem presente na hora da angústia esteja conosco pois o pedimos em seu nome e para sua glória eu amo eu amo porque primeiro me amo e compro minha salvação no madeiro no calvário eu amo eu amo porque ele primeiro me me amou e compro minha salvação no madeiro salvação vamos orar mais uma vez oramos com o irmão Brana pense nisso considerando os nossos caminhos e voltando nossos pés para os seus testemunhos é isso que ele quer de nós ele não fará isto por nós a não ser falar sua palavra eu tenho que ouvi-lo e então considerar meu caminho a chegar-me diante dele e dizer Senhor perdoa-me permita-me virar estou indo errado por isso as coisas não dão certo por isso não há paz por isso não há vitória deixa-me Senhor seguir a tua voz não seguir os meus pensamentos que Deus nos ajude enquanto oramos mais uma vez paz celestial obrigado por essa pequena porção que ouvimos aqui nessa noite da palavra do teu profeta que o Senhor tem enviado para falar a sua noiva é a voz do sétimo anjo é a voz do mensageiro falando conosco a voz do Senhor através do seu mensageiro que o Senhor abençoe teus filhos que o Senhor abençoe tua igreja tanto os que estão aqui nessa noite como os que estão acompanhando pela internet pelo youtube que o Senhor seja com eles que a presença do Senhor esteja ali se há alguma coisa errada pai se a pessoa constata que não está se enquadrando dentro da palavra que seus testemunhos não estão certo que seu passo seu caminhar não está dentro da trilha traçada pelo Senhor que o Senhor os possa conduzir possa falar na alma no coração daquele filho daquela filha trazendo pai aos seus caminhos em nome de Jesus eu oro e os encomendo em tuas mãos pai que o sangue do Cordeiro de Deus aquele sangue santo vertido na cruz do Calvário os purifique os limpe limpe a mesma consciência que Satanás já não possa lhes acusar daqueles pecados porque o sangue os limpou eles estão completamente livres em nome de Jesus entregamos nas tuas mãos eu oro ainda pai pelo serviço neste final de semana pelo culto amanhã em Nova Petrópolis que o Senhor esteja conosco dê-nos a sua direção e o Senhor mova com teu espírito e sejamos tenhamos ali um bom tempo de bênção igualmente pai eu oro entregando nas tuas mãos culto aqui os dois culto e domingo peço que o Senhor venha e nos abençoe vi ficando sua palavra aqui e que haja realmente um verdadeiro tempo de adoração pois entregamos assim ao teu serviço que o Senhor manifeste sua graça sobre nossas vidas é a nossa oração pai nosso agradecimento no nome do Senhor Jesus e para a glória do seu nome pai dizemos obrigado pai em nome de Jesus que o Senhor os abençoe